Pra quem viu o vídeo anterior sabe que eu estou gostando muito do Alone e testando ele um pouquinho mais sem ser em live eu descobri algumas interações dele que vai fortalecer bastante personagens aí no meta Ficou curioso em saber quais são esses personagens que ficaram mais fortes com você incluindo o Alone na sua formação? Então bora pro vídeo! Sejam todos bem-vindos a mais um escala durante esse time de ser Awakening Reforço que esse vídeo não vai ser explicando como é que funciona o Alone ou suas alterações, tá certo? Lembrando que no primeiro vídeo eu não consegui entender completamente o personagem até o momento da gravação do vídeo Porém nessa versão 2.0 eu já consegui identificar como que funciona o personagem ao ponto de eu descobrir e fazer alguns testes de interações inusitadas que ele faz com outros personagens e que eu gostaria de compartilhar com vocês Como esse não é um vídeo ensinando como jogar com a Alone Eu vou deixar esse vídeo nos cards pra vocês verem depois como que é tais peculiaridades Aqui é 20 minutos explicando como é cada habilidade dele, como é que funciona, que ele é um personagem complexo Aqui a gente vai trabalhar mais na questão do plano que o Alone ativa e quem se fortalece com a ativação deste plano E caso você não tenha visto o meu ponto de vista já falando bem dele, porque quem viu o primeiro vídeo era falando mal Confere esse vídeo também, né? Aí lá você vai ter mais informações sobre o Alone Então eu estou aqui na minha tier list pra apresentar uma lista aí pra vocês, tá certo? Eu não vou falar pra vocês o que cada personagem faz aqui Porque cada interação tem alguma regrinha e é essa regrinha que eu gostaria de apresentar pra vocês Eu testei alguns e vou citar pra vocês como que foi essa interação Se tem algum outro personagem que faz algo parecido, a interação será melhor Aí depende se você vai utilizar aquela unidade ou não A única que eu não consegui testar aqui é a Comandante Pandora Porque eu não tenho a Comandante Pandora na minha conta Eu acredito que no momento que você ativar o flagelo e você atacar o flagelo, o flagelo dá ataque em área Vai ter 20% de chance, isso é skill no level 5, para aplicar uma cruz no inimigo Que quando você estourar 3 vezes, o Alone recupera vida, você recupera 30% da vida do inimigo Podendo executá-lo caso ele esteja com menos de 25% da vida E essa é a temática Ficar arrancando o PV do inimigo Ele estourou a terceira vez lá a cruz Puff, virou Puff Levou um xizinho na cara aí E não é da Xuxa Personagens que floparam no meu teste Atena No momento que ela ativa o plano, não acontece nada Então, realmente não acontece nada Não enche barra do Thanatos Não ativou nenhuma cruz no inimigo, tá certo? Que lembrando, ele tem um anjinho Que ao atacar o inimigo, arranca 15% da vida máxima E tem as cruzes, né? Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês, ó Então eu vou ativar aqui o... Esse daqui Aí eu vou ativar aqui esse anjinho, beleza? A gente vai focar mais é na cruz Que é esse daqui Que a gente tem que acertar o inimigo Ativar 3 vezes Pra arrancar a vida do inimigo Então eu vou ativar aqui, ó Arrancou mais uma E arrancou mais outra E foi embora E não ativou Aí o Mano Gold vai dar ataque em área No finalzinho Né? Se não travar Porque os inimigos estão atacando várias vezes E o Mano Gold ativou mais 4 A Atena Ela ativando o plano, ó Ela não ativa Essa aqui nem tá de CR Parabéns pra ela Mas enfim A gente vai focar nos Nas unidades Que vão ter mais facilidade De ativar isso daqui E assim Vai recuperar a vida do Alon Ou gerando o Shield Caso eles tenham o PV máximo E caso o inimigo esteja lá Com mais de 25% da vida Vai ser executado, tá? Então vai ser essa aí a vibe O... No caso aqui O Seiya Ele tá representando aqui Sabe aqueles personagens? Causa 500 Hicks Em um único ataque Radamantes O próprio Tanatos Causa 5 Hicks Então Não é Uma Ativação Uma tentativa de 20% Pra cada Hitch É considerado Uma tentativa Independente da quantidade De Hitch Para ativar A cruz Beleza? Vocês podem ter como referência Aqui Lembra quando a gente Ataca o Tanatos Enche uma barra E quando o Seiya Ataca Ele enche apenas 5 pontos E não 25 pontos Do Tanatos É a mesma regra Para ativar Essa cruz E também Os queimadura Eu testei também As queimaduras Testei 3 rodadas Esperando os inimigos Fritarem Ou seja 18 tentativas Em 18 tentativas Não ativou Nenhuma cruz Ou seja Dano contínuo Não funciona Eu testei somente O dano contínuo De queimadura Aqui no caso E não funcionou Eu imagino Que esse enganamento Também vai ser A mesma vibe E aqui Não é o ideal Personagens Que atacam Em um único alvo Ataca poucos alvos São muito ruins E não fortalecem O Alone E obviamente Aquela própria unidade Então Alone É meta Mas ele fica atacando Sempre um alvo No máximo dois Isso quando elimina um Ele vai precisar mais De ativar a cruz naquele A Persephone Embora ela tenha Ataque em área Normalmente ela vai Aplicando a semente Ela começa a dar Ataque em área Lá para o final da luta Esse não é o ideal A mesma coisa Que a exclamação De Atena Pode ser até ok Você usando uma Ioria Mas nem sempre Você vai querer Dar um ataque em área E por isso Vai enfraquecer A sinergia Com o Alone Na sua formação Vamos para o Tier 2 O Tier 2 Temos aqui vários Vários atacantes Em área Inclusive Que atacam mais de uma vez Mano Gold Na sua vez No final da rodada Devito Na rodada Zímpares Ataca duas vezes Temos aí O Albafka O Afrodite Que ataca aí Em área No final da rodada O Shun Que consegue atacar E até duas vezes Também Porém a rodada Da 1 dele É mais fraquinha O Odisseus Que ele ataca Às vezes Com o Aquele negócio Lá que causa Que buff A reflexão Não é legal Por isso que eu deixaria Ele até como A pior opção Aqui Do Tier 2 Mas eu coloquei ele aqui Porque ele é meta Então o Kagarro Dá um ataque em área Embora ele tenha Um problema Da queimadura Mas o ataque Do Kagarro Em área Personagens Que atacam em área Estão muito bons E consegue atacar Mais de uma vez Melhor ainda Então o Albafka Por exemplo Vai para o finalzinho Da lista Enquanto o Shun Ele já pode ficar Mais na frente da lista O Doku Ele consegue dar Dois Vários dragões Mas tem que estar Na build De duplo turno Se não Já não é Então interessante Não pelo sangramento Porque o sangramento Eu acho que não ativa Seria mais Por causa Dos ataques Que ele está causando Se causou um dano No inimigo Vai ter os 20% De probabilidade De ativar O Nero também Ele começa lá Meio Lero Lero E depois Ele começa a dar Ataque em área Então ele ficaria aí Mais longe Então você dê preferência Para quem dá Mais ataques em área Não são personagens Uau aqui O Money Gold Com certeza É uma das melhores Opções de ativação Mas o Cano é melhor E o Cano Ele tem uma interação Também legal Ele começa ruim Mas quando ele começa A acertar 3 alvos Os adjacentes Também Poderão ativar A cruz Então o Cano Se torna uma opção Bem interessante A médio e longo prazo Na luta No início realmente O Money Gold Já faz aí Uma melhor diferença Mas todas essas opções Do Tier 2 Já são interessantes Tente focar Tente decorar Esses personagens Da Tier 2 E Tier 1 Tier 1 Terá algumas peculiaridades A mais também Que poderão descer Ou subir Tanto faz O Money Gold Poderia subir também Mas o que eu quero dizer Para vocês é Tier 2 e Tier 1 Quanto mais personagens Você tiver Mais o aluno Vai causar dano Ou seja Mais esse personagem Também estaria causando dano Então Então o Cano Estourou Lá a cruz Do inimigo O Cano Causou mais 30% Do PV máximo Do inimigo Embora foi o aluno Que causa Mas foi graças ao Cano Então Tente entender isso Agora vamos para o Tier 1 E explicar Como é que funciona As interações Aqui Vou deixar até Esse aqui O Yoga Ficou muito AP Então a Sasha Aqui eu não vou nem separar Por Quem é melhor Quem é pior Eu vou falar O que cada um faz Aqui de interessante A Sasha Perfeito Todo mundo Levou contra-ataque Vai ter a chance De 20% Então É muito da hora Toda vez que você sopra o ataque Né Duas vezes por rodada Vai lá Aquele aliado seu Dá o contra-ataque Vai ter 20% Tem mais ataques De acompanhamento Para a Sasha É 20% Para cada ataque Muito roubado O Milo Começa meio flop Mas ele pode dar Até 5 6 ataques Por rodada Então ele consegue Ativar Com certa relevância E quando ele Dá o ataque em área O negócio aí Fica bruto O Milo Não é um personagem Metagame Mas é um personagem Que vai ficar Muito da hora Com o Alonio O problema é que A roda da 1 Do Milo É ok Mas quando ele Começa a dar o ataque em área Que as vezes É na roda da 2 Vai ficar OP Artemis dispensa comentários Vai poder ativar Com o aliado Depois com ela Depois com o aliado De novo Dando seu segundo turno E com ela novamente Dependendo de quem Que você está usando Por exemplo Vai ficar Ainda mais roubado E a Artemis De CR Sem comentários Ali a Athena Artemis Já tem que Descasar Lá Pedir o divórcio Do Hags E casar Com o Alonio O novinho Porque ele Vai ficar Chocante Vai ficar chocante Lembrando que o Alonio Ele não causa muito dano Com o seu ataque Então Ele pode ativar O plano dele Porque ele vai arrancar PV do inimigo É 30% do PV do inimigo Então independente Se o Alonio Está com o ataque Cósmico 0 É diferente Ele vai causar dano Passivamente E é 15% Ou 30% 15% do Anjinho 30% da cruz Quando ela é estourada Ela é ativada 3 vezes O Shun O Shun Ele é muito da hora Dá pra você combar Com múltiplos turnos Com o Kano Dá pra combar Com o Doku Com o próprio Albáfica Tem várias unidades Que a gente pode combar Com o Shun Além do mais A assombração também Poder ativar Eu não vi Nenhuma vez A assombração Ativando Mas Na prática Ela deveria ativar Porque aumenta A barra de giro Do Tanatos E da Serafina Então tem a probabilidade De dar os 20% Do Alune Também Então é bem legal O Alune O Defteros Fica aqui como suporte Interessante Numa build Defteros DPS Que está usando A explosão galáctica Então é um ataque Em área E aí Você vai poder Ativar O dano extra Que o Alune Vai aplicar O Shura Não é o Shura E sim a build Em sangramento Quanto mais múltiplos turnos Você tiver É Shura É Ayolos É Shum M Por exemplo É a Luna São interessantes Mas o Shura Sapuri Ele vai dar duplo turno Para o Afrodite Vai dar duplo turno Para ele próprio Vai dar duplo turno Para o Doku Divino Então ele Vai dar tantas Ações extras Que aí Vai poder ativar Vai poder ativar Mais vezes ainda O estouro Do Alune Se tornando Fantástico Lembrando que A skill 2 Do Shura Lembra que Enche pouca barrinha Do Tanatos É somente 5 pontos A mesma coisa É apenas 20% de ativação Mas como ele tem Dois turnos Então ficou ok Shiryu Fantástico Porque É para cada ataque Né Cada Excalibu Que ele dá 4 Excalibu É 4 chances De 20% É muito quebrado Aí o Excalibu Combina demais Também Vai fazer o seu Shiryu Causar bem mais dano O Serafina Tem a sua Tsunami Mais o seu ataque Que ela poderá utilizar Com o Tornado Usando o Tornado Acerta 3 alvos Vai poder ativar Bastante também Estouro da Cruz O Tanatos Ele não é tão alvo Assim como a Serafina Mas ele Com o CR Que está ativando Várias vezes O O poder final Dando ataque em área Então vai ser mais oportunidades Passivamente De ativar também Esses 20% Do Alune Fica aí bem da hora Principalmente quem tem O CR do Tanatos Embora o Alune Na teoria Ele é um nerfador De Serafina e Tanatos Por reduzir barrinha Eu não sei se está bugado ainda Porque eu não percebi a diferença Shura Divino Sem condições Shura Divino Enche infinitas barras Então vai ter Infinitas possibilidades Também De ativar esses 20% O Shura Divino Ele anda muito Com o Shu M&M Ou com a Iolus Então vai fortalecer demais E lembre-se O Alune Ele ainda aumenta 15% Do dano causado No inimigo Então é mais 15% Além de você Poder causar esses 30% Com a Cruz Vai ter esse dano É principalmente Dos DPS em área Shura Vai ficar muito feliz Tanatos Seu ataque em área Vai ficar muito feliz O Afrodite Divino Que nem precisa de muito Para dar 6 kills Vai poder dar 10 kills Na roda da 1 Então Eu nem disse isso Mas o Alune Tem esse poder Hipnos Cara O Hipnos Ficou muito legal Marcou Toda vez que o inimigo Jogar Vai ter 20% De chance Isso mesmo 20% de chance Toda vez que o inimigo Jogar Então tem 2 Tem 3 Lá no pesadelo É uma facilidade De aplicar isso daqui Que é uma beleza O inimigo vai ter Que ficar curando E o Hipnos Vai lá causando dano E ainda um dano extra Quando ativa 3 vezes Os 20% Então é muito Tá muito da hora O Hipnos Com o Alune Só que o Sapuri Ele também acerta Vários alvos E normalmente A gente usa Skill 4 dele E aí ele tem 2 chances De aplicar Os 20% Na maioria das vezes Do oponente Podendo aplicar Até 2 vezes Já que ele dá 2 ataques E ele vai ter Aquela sinergia De potencialização De dano supremo Que é Saga e Sapuri Mais o Alune O Alune Dando o debuff De aplicar Aumento de dano No inimigo causado E o Saga e Sapuri Dividindo o dano Sofrido do inimigo Para a equipe inteira É Chocante Chocante Temos aqui O Debarão Divino Ele é muito bom Porque ele causa Também vários ataques passivos Igual ao Tanato Serafino Shiryu e tal Então ele tem direito A dar 5 ataques Passivamente E cada ataque Vai ter lá Seus 20% Tem o seu ataque ativo Então ele vai dar 6 chances De 20% Beleza E quando ele ficar No estado de alma Né Ele ainda poderá Dar o chutão E ativar mais vezes Eu não testei Com Ele em forma de fantasma Eu testei aqui Umas uma hora Por isso que eu não consegui Testar muita coisa Porque senão Poderia ficar o resto Da minha vida testando Então algumas coisas Aqui só são especulações E o que eu não testei Eu estou falando Igual foi a Comandante Pandora Igual foi o Sangramento Igual foi o Pisão E o Yoga Divino Também eu testei E o Yoga Divino Foi também Uma das melhores opções Por que? Quando o inimigo joga Ele causa o dano contínuo Às vezes Depende do acerto de status E quando ele coloca o Skiff É 5 tentativas também Do Skiff De 20% O Skiff Ao contrário do Tanato Usando sua skill 2 Ao contrário do Ser Divino Soltando 5 Meteoros Na lata de alguém Ele não Ele conta 5 vezes 20% Então teve vezes Que eu usei o Skiff E ele ativou 2 vezes Já a cruz Então ficou bem da hora E o Yoga Infelizmente Ele não é um personagem Meta Mas pra quem gosta Da vibe do Yoga Divino Saiba que ele Vai ter uma sinergia Bem legal aí Com o seu Alone E também uma sinergia Bem legal Com o Tanato E a Seraphina Do inimigo Pra estourar O seu equipe Porque Você pode até Nerfar o Tanato E a Seraphina Do inimigo Com o Alone Mas o tanto que o Yoga Enche a barra Desses dois É de Traumatizar qualquer um Então esse daqui É uma checklist Só pra vocês terem Como referência De quem são personagens Interessantes Pra jogar com ele Lembrando que eu não Coloquei todos aqui Porque Fazer o que Muitos aqui Vai ter Uma interação Parecida Ao Ike Divino Vai ter a chance De ativar Na hora que ele voa E depois 20% Pra cada ataque dele Na área chique Vai poder dar Três ataques Mas não é meta também Então os personagens Que não são meta Não achei interessante Gestalt Que ficaria mais ou menos O Yoga Divino Cada flechada Vai poder ter 20% Que lembra Que você sempre pode usar Como referência A barra de Iro Da Seraphina E do Tanatos A barra de Iro Da Seraphina A barra Da Seraphina E do Tanatos Encheu uma vez Com 5 ataques É somente 20% Encheu 5 vezes Com 5 ataques Com 5 flechas Aí é 5 tentativas De 20% Você pode pegar Isso aí como base O Radaman Que por exemplo Ele dá 500 ataques Em 3 alvos Mas não enche Somente 15 pontos De barra Do Tanatos E da Seraphina Não conta todos os Ikes Então vai contar Apenas 20% Em cada inimigo Não vai contar 20% Para os seus 20 ataques Do Rada Essa aí é a malícia Que você vai ter que pegar Porque senão O Radamanx aqui O clássico E o Seiya Divino Seria mito Nessa parte aí também Então galera Esse aí foi um pouquinho Sobre as interações Muito positivas Que o Alonio vai ter Mostrando que ele ainda Vai ser um personagem Ainda mais interessante No metagame Com o seu Lost Canvas Que eu Nossa Minha primeira impressão Realmente Está bem longe Daquela coisa Que eu achei horrível De jogar com ele Ele está muito Mas muito mais Da hora agora Com essa vibe aqui Então vamos lá Já ativei mais dois Aqui com o Money Gold Já vou estourar aqui Com o inimigo Quem tem menos de 25% Da vida Ataque básico Do Alonio executou É dessa vibe Ele vai virar uma pena aí 2.0 Aqui na build Igual temos o Shiryu Só que ele não Tancou aqui Mas ele é multi-hits O dele é somente 20% Se ele tivesse Dez dragões Ele não vai ativar Até três cruzes Ele ativa no máximo Até uma também Então tem esse lance aqui Também Tarantão ali Pronto Ativou mais algumas Barrinhas aí também Estourou Não ativou nenhuma Então por isso Que é interessante Você ter vários personagens De Dano em vários personagens Para ele ficar ativando Mais vezes Só que aqui acabou o plano Ele não consegue ativar Sem plano Ele não ativa Então vamos estourar Esse daqui Beleza Vamos ativar aqui novamente É 100% garantido Quando o inimigo Está com o anjinho caído Beleza E aqui vou dar Aqui os 5 hits Do Thanatos Nesse aqui Não tem nada Não ativou Nenhuma vez Porque só conta aí O primeiro hit Beleza Então galera O que vocês acharam Dessas interações Com o Alone Olha o tanto de shield Que ele está recuperando Dificultando ainda mais Nós eliminarmos O Alone E isso é legal A gente vai aplicando aqui Estourando as cruzes E ele vai recuperando vida Ou gerando shield E ficando Ainda mais tanque E Alone promete E por isso Eu recomendo Que vocês vejam Esse vídeo Caso vocês não viram A minha opinião O porquê Que eu estou gostando Tanto do Alone E o porquê Que eu estou fazendo Mais um vídeo ainda Do Alone Aqui para vocês E vai ter ainda Mais um vídeo Do Alone Em breve aí Para vocês também Com o cagarro Tá certo Mas é isso galera Vou ficando por aqui Esse aí foi o vídeo de hoje Apenas aí É Tentando desfazer Aquela impressão negativa Que ficou com alguns aí Por minha causa Do Alone Eu não estou dizendo Que ele é um personagem OP Mas eu gostaria De mostrar que ele não É um personagem ruim Beleza Tanato Serafina Afrogite Divino Shun M.M. Artemis Eu ainda acho melhor Do que o Alone Se você não tem Esse personagem vestido Vale muito mais a pena Mas ele ser ruim Tá bem longe De ele ser ruim Tá Então é isso Eu gostaria de mostrar Mais uma mecânica Para ele Para vocês inspirarem Na hora de testar ele No servidor global Para quem não tem o chinês Testar ele legal Porque depois você faz Igual eu No meu primeiro vídeo Não sabia dessas interações Que os aliados ativavam E aí montava Umas formações Todas ruins E não Ele joga bem Mas para jogar bem Tem que ter uma formação Que combina Que tem uma sinergia Com ele É que nem O nosso Qual o nome De um amigo aqui O Hada SD O Hada SD Ele joga bem Com uma equipe Que favorece ele O Cagarro também Precisa de um Lunizinho E tal O Hada Precisa de umas Interações bem legais Para jogar com ele O Iki Divino também O Milo Divino também Precisa de uma sinergia De equipe O bom Que o O Alone Que Lost Canvas Ele tem muitos personagens OP Que estão combinando Com ele Então Até que eu não posso Falar que ele é um personagem Ruim por causa disso Porque a quantidade De personagens aqui Está assim Não falta opção Para a gente De metagame Para combate com ele Não é igual Um Kaiser Que só tem um Cannon Isaac E outro skin MDM Para ele se tornar Interessante Realmente o Alone Tem interações Muito boa Em quantidade E em personagens Meta Beleza Então é isso Se eu esqueci De mais alguma coisa Se vocês gostariam De complementar Mais alguma coisa Para fazer um novo Vídeo do Alone Ou fazer novas citações Em vídeos futuros Deixe aí nos comentários O que você achou Dessa sinergia Que o Alone Está tendo Com esses personagens Metas Qual você mais gostou Valeu E fui Claro que eu gostei Do Hypnus Né Música Música Música